E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um Dig Comenta galera. Nesse vídeo vamos falar sobre a voadora de dois pés que a Nintendo danos hackers impossibilitando de continuar com o seu desbloqueio. A atualização 5.0.0, além de trazer tudo o que eu disse no último vídeo, ela também trouxe essa impossibilidade, se é que existe isso, assim dizer, de desbloquear o Nintendo Switch nessa nova versão. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero dar um recadinho para vocês, bem interessante. Bom, Street Fighter! O Warp Zone está em parceria com a Capcom para trazer o maior livro sobre Street Fighter do mundo. É isso mesmo, só que com isso ela está fazendo uma campanha no catarse.me para poder a galera ajudar a esse sonho se tornar realidade. A campanha tem 50 mil de meta, já alcançou, se eu não me engano, em apenas um dia, como vocês estão vendo aqui, pouco mais de um dia, 35.600 reais. Ou seja, a campanha está sendo um sucesso, mas eu não poderia deixar divulgar isso aqui para vocês, beleza? O livro vai ter 360 páginas de muita informação, com entrevista da galera da Capcom que trabalhou no Brasil, com a história dos personagens, histórias de todos os jogos, tá? Vai ter edição especial, então deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Você pode doar qualquer quantia, 10 reais, 20 reais, quanto você quiser poder ajudar no projeto. Mas se você doar 169 reais, assim, aí já não é doação, né? Você vai estar... é doação, mas você vai estar recebendo o produto em troca, né? É o apoio Hadouken. Você vai ganhar esse livro especial, um poster, uma página e um card exclusivo, além do seu nome lá no livro, tá? O apoio Shoryuken é a mesma coisa, só que em vez disso você vai ganhar... Quer dizer, em vez não. Além disso, você vai ganhar também uma luva especial no formato de CPS 2. Eu já vou mostrar para vocês o que é isso. E o terceiro apoio que já acabou, que era o Shoryuken, era tudo isso. Além disso, você também teria como fazer uma dedicatória lá, escrever um pouquinho da sua história no livro. Mas já está encerrado, tá? Todo mundo já comprou essa parte aqui, tá? Então você pode apoiar quando você quiser. Pode apoiar até com 300, se quiser 400, mas você vai entrar nessa faixa de 199, beleza, galera? Como eu falei, 360 páginas, é um projeto muito sério. A galera da Warp Zone é fera, só coisa linda. Aqui nós temos algumas artes de conceito, como deve funcionar, tá, galera? Pode ser que mude, porque ainda está em produção, tá? A capa provisória é essa. Olha só como é que está lindo, lindo demais dentro do livro, coisa linda mesmo, tá? E aqui é a luva em formato de uma placa CPS 2. Você que é das antigas sabe o que é isso, você que não é, procura no Google, você vai entender. Beleza, galera? Quero deixar uma coisa bem clara, que esse vídeo aqui não é uma propaganda, não é patrocinado pelo Warp Zone. Eu só vi o projeto, achei maravilhoso. Um grande abraço para o Anderson Castro, que é o dono do site Streetfighter.com.br, é um amigo meu. Ele me mostrou isso aqui, Betão me mostrou, Barril me mostrou. E a galera da Warp Zone é show de bola. A galera da Warp Zone é muito maneira. E eu não podia deixar de ajudar nessa campanha aqui, beleza, galera? Então não é patrocínio, é simplesmente uma ajuda. A galera ia avisar para vocês, galera, que, cara, na moral, um livro desse tamanho, cara, 360 páginas, capa dura, não sei se vai ser capa dura, na verdade, mas com um monte de coisa exclusiva, o seu nome por R$169,00, você não vai achar mais barato do que isso. E, cara, é um livro para entrar na história. É simplesmente o maior livro de Streetfighter do mundo. É uma parceria forte do Warp Zone com a Capcom. Se você quiser ajudar ainda, levar para casa o livro, está aí a dica, beleza? Eu vou deixar o link do catarse.me na descrição, beleza? Vamos para o assunto do vídeo agora em si. Bom, vamos lá. A Nintendo atualizou o sistema do Switch para 5.0.0, que teve todas aquelas modificações que não foram o que a gente queria, mas eu mostrei para vocês no último vídeo, se você não viu, dá uma olhadinha aqui lá, eu descrevo tudo o que teve de atualização, tá? Com isso, com isso, teve muitas notícias falando que a Nintendo acabou com o desbloqueio do Nintendo Switch que tinha para a versão 3.0, depois migrou para a versão 4.0, tá? Muitos hackers falaram que descobriram a forma definitiva de acabar com o bloqueio do Nintendo Switch, outros falaram que tinha uma versão 3.0, 4.0, enfim. E veio a notícia de que a versão 5.0 veio para acabar com o desbloqueio. Eu procurei saber por quê, né? Até que eu me deparei com essa notícia aqui, que o Nintendo Switch firme ao 5.0 faz uma referência ao modelo de um novo SOC. O que é SOC, galera? Vamos tentar falar de uma forma simplificada para quem não entende de informática. SOC é System Ownership, ou seja, é um sistema num chipzinho só. A gente sabe que o NVIDIA Tegra é o chipset do Nintendo Switch, o X1. E o que é o NVIDIA Tegra? Dentro de um chipzinho só lá, nós temos processador, que se não me engano é um quad-core, um ponto alguma coisa. Nós temos ali memória cache, nós temos ali o processador de vídeo, tudo juntinho no chipzinho só. Por isso que é pequenininho, né? E essa nova atualização faria referência a um novo sistema desse. Ou seja, a um novo modelo de chip, né? E isso pode ser que dependendo do modelo do chip, o desbloqueio não funcione mais. Mas aí eu parei e pensei e falei assim, tá, tudo bem, ela fez uma referência a um novo chip, mas não é um novo chip. Por exemplo, o meu não é um novo chip, então caguei, né? Então, será que a Nintendo vai fazer uma revisão de hardware? Isso aqui tem dupla interpretação. Você pode pensar que a Nintendo vai fazer uma revisão de hardware, não mudar nada de poderio. Pode fazer uma versão mais otimizada do chip dela. Ou uma versão diferenciada justamente para os hackers não explorarem uma vulnerabilidade. Ou ela pode lançar, sei lá, um Switch 2.0. Não sabemos o que que é. E essa nova referência, esse novo é só ser system on chip, tá? Mas isso não quer dizer que acaba o desbloqueio. Isso quer dizer que pode acabar com o desbloqueio. Então eu fiquei meio assim, ué, não é isso. Não pode ser isso. Aí eu procurei mais coisa. Aí foi que eu cheguei nesse post aqui do Reddit, né? Que é um blog que tem geralmente bastante coisa de hackers. Tem bastante vazamento, às vezes aqui também, tá? É um blog famoso, um fórum famoso. Às vezes tem até desenvolvedores que vazam coisas aqui. E eu cheguei nesse post aqui, tá? Que tem essa citação muito interessante. Tá? Que fala o seguinte. Que é basicamente impossível hackear a versão 5.0.0 do Nintendo Switch. Por quê? Bebi o malo aqui e vocês não viram. Por quê? Pelo seguinte. Porque a atualização do firmware mexeu no kernel. E agora ele é K-A-S-L-R. Ou seja, não é possível de hackeá-lo no momento. Porque ele aumentou a barra para um novo nível. Ou seja, a barra de dificuldade para um novo nível. Porque agora a criptografia do Nintendo Switch está avançada, galera. Então a Nintendo melhorou a criptografia. Melhorou a segurança do Nintendo Switch. Do kernel, do sistema, do firmware. O sistema lá, a raiz do Nintendo Switch. Foi melhorada a segurança do Nintendo Switch. Como? Com essa tecnologia K-A-S-L-R. Na verdade, a tecnologia é A-S-L-R. Vou mudar a tela para vocês de novo. E aqui no Wikipedia ele explica o quê? Eu já vi em outros lugares, não só no Wikipedia, tá? Mas aqui explica de uma forma resumida o que é A-S-L-R. É Address Space Layout Randomization. Mais ou menos como se fosse um espaço, um endereço, tá? Um espaço de endereço. Na verdade, é randômico. Ou seja, é como se fosse um local onde você deposita informações do sistema. Tipo, biblioteca, APIs, pilhas de dados. Você especifica um local randômico. Ou seja, que não é fixo. Então, por exemplo, se eu tenho uma biblioteca lá do sistema operacional que faz o Nintendo Switch entrar em modo standby. É um exemplo grosseiro, tá, galera? É uma coisa assim, bem, bem, bem rústica para vocês tentarem entender como é que funciona. Eu tenho uma parte lá na biblioteca do meu sistema operacional, do meu kernel lá do Nintendo Switch, que ele faz com que quando eu aperto o botãozinho ele entre em standby, tá? Ah, isso fica no setor XYZ que é acessado, que armazena informação na variável XYZ na posição de memória WKS, tá? Exemplo. Com essa tecnologia ASLR, essas posições onde fica armazenado isso são randômicas, ou seja, são aleatórias. Então, não tem como, por exemplo, um desbloqueio chegar e falar, olha só, o Homebrew, você precisa acessar tal vulnerabilidade do sistema que fica alocado em tal local, para poder ativar tal coisa alocado em tal local, para poder fazer tal coisa e conseguir rodar o Homebrew por trás e funcionar. Não consegue mais, porque agora é tudo aleatório. Essa criptografia diferente faz com que todos os... todos não, né? Mas grande parte das bibliotecas, pilhas de informação, armazenamento em memória, que seja, tudo seja armazenado em locais aleatórios, onde você não consegue, no Homebrew, apontar para um lugar fixo. Então, os hackers vão precisar aprender a criptografia, vão precisar entender como é que funciona essa posição aleatória da nova segurança do Nintendo Switch, para conseguir desbloquear. E como eles próprios falaram, galera, vamos voltar aqui, eles mesmo falaram que está fucking possible, tá? O sistema de criptografia foi revisado e está um desespero total, fucking pain. Pain é medo, né? E fucking é... Então, é isso aí. A barata está sinistro. Está sinistra e parece que está agora difícil de hackear isso aí. Isso aqui é um sistema de segurança que é baseado em... foi utilizado em Linux pela primeira vez. Eu acredito eu que o sistema profissional do Switch seja baseado em Unix, que é o Linux que tem a base em Unix. Então, não... acho que não foi muito difícil de fazer essa criptografia. E provavelmente tem dedo da NVIDIA aí dentro, né? Porque para mim é que o sistema profissional do Switch é todo NVIDIA. Então, galera, é isso aí. A versão 5.0.0 frustrou a gente que não trouxe o que a gente queria, como tema, YouTube, Netflix, browser, chat de voz, conquista. Só se não era disso que a gente queria. Mas consertou o bug das horas. Trouxe algumas coisinhas que eu já falei no último vídeo. Mas, para mim, majoritariamente, a Nintendo aproveitou essa atualização, mega atualização, para poder colocar esse bloqueio, essa defesa no seu kernel, no seu firmware, no seu software, para que o bloqueio que existe hoje não aconteça mais. Aí é que eu te falo, que eu falei nos meus últimos vídeos de desbloqueio, tá? Ah, Diego, mas a versão 3.0, 4.0, tá. Então é só a galera arrumar um jeito de fazer um downgrade, que eu acho difícil com esse negócio aí, mas ok. Ou então continua com o seu Switch lá, centralizar, e usa as versões anteriores. Só que aí que tá, gafanhoto. A questão é que a Nintendo pode fazer uma coisa simples, que ela já fez isso várias vezes com o 3DS, antes desse... o desbloqueio tá super massificado. E que os diversos outros jogos, se não me engano, do Zelda, do Breath of the Wild, tem isso pro Wii U, é que você obrigatoriamente trazer no jogo a... obrigatoriamente a função de atualização. Né? Vamos lá. Saiu uma atualização pro Mario Odyssey. Beleza, atualização do Mario Odyssey, pra você colocar alguma coisa nova, uma DLC, te obriga a atualizar o sistema. As vezes a atualização já vem imbuída dentro da atualização do jogo, né? Saiu Kirby, Star Allies, né? Star Allies. Mas lá, dentro do jogo, tem a atualização obrigatória pra versão 5.0 do sistema. Isso é mole da Nintendo fazer. Ou ela te obriga, quando você acessa online no sistema, você tá obrigado a atualizar, ou ela traz a atualização já dentro do jogo. Então quando você coloca o jogo, ele automaticamente em background, faz a atualização. É mole da Nintendo fazer isso. É mole. Por isso que eu digo que quando... Como tá no início do Switch, eu acho muito difícil o desbloqueio sair molezinha. Eles podem conseguir desbloquear como conseguiram, mas a Nintendo vai combater isso com os identidades. Ainda mais o Switch que tá com sucesso enorme no mercado. Então, com certeza, isso aí foi uma... Eu acho que foi uma vitória da Nintendo, tá? Como eu falei, foi um chute de voador de dois pés nos peitos dos hackers, tá? Ela alterou a criptografia e o modo de segurança para algo fucking pain, como diz a galera do Reddit. Ou seja, tá ruim pro lado da galera agora pra desbloquear. E eu, como eu já falei isso nos outros vídeos, eu acho muito cedo pra desbloquear o Switch. A Nintendo tá começando a ter uma parceria muito boa com a Story Party e eu acho que qualquer coisinha fora da curva é um problema pra poder atrapalhar a relação da Nintendo com a Story Party, que já não é muito boa e tá começando a solidificar agora. A gente não consegue comparar isso com o PS4, o Xbox One, na verdade, com os consoles anteriores que foram pirateados e venderam muito, porque a relação de Story Party com o Sony e Microsoft é tão bem diferente com a Nintendo, cara. Então, qualquer coisa é crítica na relação terceira e Nintendo. Então, pra mim, no meu ver, o desbloqueio hoje é meio... Não é benéfico, tá? Pra venda, a Nintendo vai vender console? Vai. Os jogos da Nintendo vão continuar vendendo, porque tem muita gente que tem console desbloqueado, mas compra o jogo da Nintendo porque quer colecionar, quer ter e acaba sobrando pra Story Party ser pirateada mais do que a própria Nintendo. Então, não acho válido agora o Nintendo Switch ter desbloqueio, tá? Não é que eu ache válido no futuro, mas eu acho que o momento vai mais atrapalhar do que ajudar, na minha opinião, tá? Esse aí é o vídeo, galera. Então, pra vocês, um dia que comenta sobre o desbloqueio do desbloqueio do Nintendo Switch. A Nintendo falou, aí, perrei, bloqueou o jogo na versão 5.0. E eu resolvi trazer uma modo meio explicado aqui pra vocês, que eu tenho certeza que a gente ficou em dúvida, mas como é que pode? Como é que a Nintendo conseguiu fazer, impedir esse bloqueio aí com essa versão 5.0.0? Acho que eu fui um pouco claro. Vocês que são mais específicos aí em software, em sistema operacional, kernel, etc, né? Linguagem de mais baixo nível, comenta aqui embaixo mais explicadinho do que isso que eu falei aqui. Se tiver mais alguns detalhes, que eu até fixo o comentário pra galera ver também. Beleza, galera? Eu tenho conhecimento de informática porque eu sou formado em TI, só que eu não sou formado em engenharia de software. Então, o conhecimento que eu tenho é o conhecimento que eu preciso ter pra poder estudar e trabalhar na área de TI. Então, a galera que é mais especializada pode me ajudar aqui embaixo nos comentários. Beleza? Então, é isso aí. Se gostou, dá aquele like. Compartilha com todo mundo esse vídeo pra tentar entender o porquê que a Nintendo acabou com o bloqueio atual, o desbloqueio atual do Nintendo Switch. Beleza? Se você não é inscrito pela primeira vez aqui, se inscreve no canal de gameplay que é a Casa da Nintendo do Brasileiro. Aqui você fica informado sobre tudo da Nintendo em geral, mais especificamente Switch. Tem gameplay, tem live, tem vídeo de curiosidade. Chega aí, tem podcast, cara. Chega aí, faça parte do canal da Nintendo aqui, da Casa da Nintendo do YouTube Brasileiro. Beleza? Compartilha com todo mundo também. Rede social na descrição. Carte e postar que você vai montar qualquer coisa. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo de notícia, live ou gameplay. Valeu, fui!